Hoje a gente já é uma referência no mercado de experiência de investimento, de experiência de bank e a gente quer trazer essa mesma qualidade, essa mesma praticidade para o nosso cliente investindo no exterior também. Meu nome é Renato Moritz, eu entrei no banco em 1996, sempre muito ligado à área internacional, na assessoria a clientes que buscavam investimento no exterior. Então eu me juntei ao time do BTG Pactual em Miami, atualmente atuo como co-CEO da operação. Sou Diogo Dias, faço parte do time de plataformas digitais do BTG Pactual e hoje sou um dos responsáveis pelas contas internacionais. Camila Clemente, prazer, eu trabalho na área do digital como business manager nos Estados Unidos e Miami. E eu olho hoje em dia muito a parte de desenvolvimento da corretora. Então a criação das contas internacionais, na verdade, foi uma evolução natural da nossa plataforma local. Em 2020 a gente criou a nossa plataforma de banking local. Então acho que era um processo natural a gente agora explorar outras fronteiras, aproximar ainda mais a nossa corretora nos Estados Unidos, na ótica de investimentos, e também trazer uma solução de banking pensando nas necessidades que a gente via dos nossos clientes no dia a dia. Então a gente hoje viabilizou um produto que a gente vem denominando como contas internacionais, que é representado por um par de contas, uma conta bancária, numa instituição americana, num banco americano, e uma conta de investimentos junto à nossa corretora nos Estados Unidos. Quem pode abrir as contas são clientes que são clientes do BTG no Brasil. Então o cliente que já tem um aplicativo de investimento ou de banking, pelo aplicativo ele já consegue abrir esse par de contas que a gente chama. O cliente ele tem a possibilidade de ter uma conta corrente em dólar, cliente que vai viajar, o cliente que tem algum tipo de manutenção no exterior, tem filho que estuda fora. E o cliente também, que naturalmente, o cliente que já é o cliente do BTG que investe com a gente, poder também ter oportunidade de investir no maior mercado financeiro do mundo. O cliente tem que ter uma exposição diferente, a riscos diferentes, a mercado diferente, então acho que a diversificação é a parte mais importante que ela traz isso. É bem conveniente, bem integrado, uma jornada muito prática, em poucos segundos, poucos minutos, o cliente já tem a conta operacional, permitindo que ele faça um câmbio, já abasteça essa conta, possa tanto fazer um pagamento, uma despesa, comprar algum bem, ou mesmo investir esse dinheiro. A gente sempre gosta muito dos feedbacks dos clientes. Muitas coisas que a gente está desenvolvendo agora, pós a primeira versão, é desenvolvimentos que vêm pelo atendimento. Então, realmente, é um canal que vocês, como clientes, podem usar para nos trazer feedback. A gente escuta. Acho que pensar nisso tudo é muito gratificante. Olhar hoje e ver o produto de pé na nossa plataforma, os clientes usando, gostando. É muito prazeroso.